Não, 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 por, por favor, não me faça. Você disse que ele falou sobre mágica e... o quê? Zumbis domesticados? Ele falou sobre um grupo de pessoas que não são infectadas, mesmo se forem mordidas. Delirando, as pessoas dizem qualquer coisa. Ele estava segurando esse mapa quando o trouxemos. Uou, isso parece ser... Bem distante de Haram. Brain, estamos ficando sem a Tizina. Temos que tentar todas as possibilidades. Não podemos mais esperar. Não! Fique longe! Fique longe! Você não entende? A madre! Aquele lugar parece que está ocupado. Mais ou menos. O que você quer? Tenho que falar com o responsável. Eu sou de Haram. Ah, você é contrabandista? Trabalha para aquele trapaceiro, é? Eu não sei de nenhum contrabando, parceiro. Estou aqui porque preciso de ajuda. Procure por Jazir. Mas entenda o seguinte. Se roubar alguma coisa, vai perder as mãos. Eu estou de olho em você, estrangeiro. Oi, com licença. Não sei de nada. Poderia me dizer onde encontre alguém que saiba de alguma coisa? Procure pelo Jazir. Ele vai estar dentro do celeiro. Precisa de alguma coisa? Você é o líder? Eu preciso de ajuda. Fale com o Jazir. Você não vai ver aquele cara de novo. Você me ouviu? Eu te proíbo. Ai, por favor. Não podemos conversar sobre isso? Não, não. Fim de papo. Ótimo. Ótimo. Esgui. Espere. Esgui. Eu não quero interromper, mas eu estou procurando pelo Jazir. Eu sou o Jazir. Mas se você quer comida, eu só tenho pão. Não, não. Eu não preciso de comida. Escuta, eu sou de Haram. E eu vim porque eu ouvi falar que as pessoas aqui são imunes ao vírus. Que elas não se transformam, mesmo se mordidas. Ah. E quem te disse isso? Um homem morto. Sinto muito informar. Você poderia continuar dando ouvidos a ele. Não direi nada além do que ele já disse. Puta que pariu. Por que ninguém aqui me ajuda? O vírus está por toda a cidade. As pessoas estão morrendo. E mesmo assim, continua vivo. Pegue um pouco de pão, amigo. E volte para Haram. Ninguém te quer aqui. Eu te disse para nos deixar. Lina, é o Crane. Câmbio. Maldição merda de fim de mundo. Ei. É, você. Chega mais. Qual é? Chega mais perto. Eu não vou te morder. E não esquenta. Eu também não gosto desses idiotas. É, com você, seu sem noção. Você não é um deles? E por que não estão fugindo de você? Porque eu tenho mais coisas para vender do que apenas pão. Por sinal, meu nome é Khan. Kyle Crane. Ei, você é de Haram, não é? Aposto que deu de cara com meu amigo ceguinho. Está falando do cara Caolho? Esse mesmo. Meu garoto, Kurt. Como ele vai? Ah, ele... É, ele não resistiu. Bom, que pena. Mas não posso dizer que estou surpreso. Talvez você possa ajudar. O Kurt falou que o povo por aqui é imune ao vírus. Sabe de alguma coisa? Ah, agora que você falou, eu não me lembro da população se transformar mesmo. Malditos caipiras, eles estão em um culto, liderado por uma mulher que chamam de madre. Costumava ser apenas uma tradição local bem inofensiva. Eles não levavam a sério. Aí, de repente, ficou sério pra porra por esses tempos. Desde que o surto começou. Eles rabiscam símbolos em tudo quanto é lugar. Fazem esses malditos rituais. Acho que até rezam pra ela. Mas e quanto àquela coisa de não se transformarem? Estão tomando antesina ou o quê? Escuta aqui. Vou ser culto e grosso. Sou um empreendedor. Vamos fazer negócios. Uma parceria. Você e eu. Vai comprar alguma coisa, amigo? Malucos. Que tipo de parceria tem em mente? Bem, você precisa de informação. E graças ao Crunt ter feito o favor de cá para a própria cova, eu preciso de um motorista. Posso te mostrar uma coisa que vai te ajudar. Mas vamos precisar de pneus primeiro. Quer um carro? Aqui. Onde eu posso encontrar isso? Eu olharia nos arredores da fazenda mais próxima se eu fosse você. E, cara, seja discreto, ok? Ah, esqueci de te dizer. Se não tiver nenhum, arranjamos pra você. A fazenda é o posto avançado dos bandidos. Espera o quê? Você esqueceu de me dizer isso? Bem, eles não eram importantes naquela hora. Malditas poucas, não dá pra se livrar delas. Tem estrutura, nem coragem, nem talento para os negócios. Parece que estamos começando bem. Ah, não seja dramático. Você pode lidar com eles? Olha, eu tenho que atender os clientes. Me avise que eu consigo educar. Ok, Khan, eu consegui o carro. Khan, você tá aí? Khan! Tá procurando por Khan? Ele já foi. Acho que finalmente o convidaram pra sair. Mandaram ele pra fora, hã? Com o quê? A mão armada? E quem são eles? Eles fizeram o que o meu pai devia ter feito há muitos anos. E de repente, tudo ficou tranquilo por aqui, não foi? Não respondeu minha pergunta. É claro que não. Você está aqui pelo mesmo motivo que ele. Pelo mesmo motivo que os bandidos não nos deixarão em paz. E você espera que a gente confie em você? Tem que haver algo que eu possa fazer pra te convencer. Não é a mim que você tem que convencer. Não tô nem aí. Mostra a todo mundo que você tá aqui pra ajudar e não pra atrapalhar. E a propósito, sou o Esg. Kyle Crane, Esg. Pode me dar algumas pistas, pelo menos, do que precisam? Eu acho que posso te ajudar. Mas lembre-se, vai ter que retribuir o favor um dia. Tudo bem. A água subterrânea ficou poluída. Imagine o que aconteceria se fizesse ela correr de novo. Então deve existir uma forma, é isso? Sim, existe. Mas está num território dominado por bandidos. Vários homens que foram até lá... Bom, eles nunca voltaram. Então eu não recomendaria. A não ser que você tenha intenções suicidas. Se tiver, então basta seguir a tubulação. Boa sorte, estranho. Obrigado pela dica, Esg. Mas quando você disse eles o convidaram a sair, você não tava falando das pessoas que moram aqui, não é? Não. Essas pessoas nunca fazem nada, de fato. Elas não conseguem se livrar do Khan há meses. Por que fariam isso agora? Ainda fugindo da pergunta. Ainda não tenho certeza se você merece uma resposta. Tá legal, mas expulsar alguém da comunidade só porque ele era... rude? Não acha que isso é um pouco cruel? Pode ser. Mas tem um pequeno muro entre nós e uma horda de bandidos, zumbis e sabe-se lá mais o quê. A boca de um homem pode ser o bastante pra destruir esse lugar. E tá tranquila com isso. Se ele não conseguir encontrar abrigo lá fora... Ele negociaria com o cadáver pra se livrar dos problemas. Pelo lado! Entre pelo lado! Vem cá, meu amigo. Todo novo cliente é uma bênção. Você realmente tá vendendo algo aqui? Temos água, clara como cristal, sem diarreia depois. Tem praticamente o frescor dos anjos, hã? Quatro litros por cinco quilos de comida. Também aceitamos ouro. Cinco quilos de comida por água? O quê? Vai querer cobrar o ar também? Opa, parece que temos um pechincheiro. Olha só, seu corno. Tá vendo ali? Aquele é o Roscoe. A gente manda os pechincheiros pra ele. Ainda quer discutir? Mas deixa eu dizer, quem sabe você pode trocar seu carro por água. Vai se ferrar, babaca. Então é isso. Rapazes... Acontece. Onde você tá indo? Sanjou a matura! Aêêêê! Aêêê! 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 Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O Jazeiro me enviou, quer dizer, o Esqui que fez isso. Você é um dos três que se perderam? O único que sobrou. Sou o Ali. Eles foram atirados para aquele animal. Escuta, Ali, esse lugar tem que ser ao menos meio operacional. Caso contrário, os bandidos não teriam nada de água. Os bandidos têm água aqui, mas não tem nada na fazenda. Talvez a gente possa redirecionar as coisas. Certo. Aqui vai. Cruze os dedos. Se fizermos isso certo, daqui a alguns minutos a fazenda vai ter água de novo. Não está funcionando. Por que é que não está funcionando? Ah, merda. Merda. Eles devem ter fechado as coisas. E esse equipamento é super antigo. Se os câmeros estourarem, a gente está ferrado. Eu vou abrir a válvula. Onde ela está? Eu não faço ideia. Só sei que não está aqui. Siga a tubulação. E vê se anda logo. Vai! Vou continuar tentando por aqui. Vai! Anda logo! Vai! Vai! Vamos lá. Ah, eu tô num tipo de estação de distribuição. A tubulação termina aqui. Então procure pela válvula principal, cacete. Esse alarme de merda não para. Ah, eu consegui. Mas o lugar já tava inundado. E agora? A gente apenas espera? Sim. Deve ser só uma questão de tempo agora. Então tá tudo bem? Tá tudo mais do que bem. Acho que você acabou de nos salvar. Volte pra fazenda. Vou dizer a Jazzy que pra um estrangeiro, até que você é um cara legal. Você não sabe o que acabou de fazer pela gente. Nossos poços estavam poluídos desde o último mês e as pessoas estavam ficando cada vez mais doentes. Talvez eu estivesse enganado sobre você, estrangeiro. Então, será que dá pra responder minha pergunta agora? Sobre o remédio? Siga-me, por favor. Jazeer, em Haram. Estamos ficando sem antesina. Eu estou em busca de qualquer coisa que possa salvar meus amigos. Se tiver algo... Sim, estrangeiro. Nós temos algo. Temos nossa fé e nossas orações para a Madre. Fé? Eu não quero soar desrespeitoso, mas você tá dizendo que as orações impedem vocês de se transformar. Isso é um problema seu. Sua falta de fé. É a mesma coisa com os outros estrangeiros. Nós acreditamos na Madre e ela nos protege. Não precisamos desse tal de Antosina, ou o que quer que seja. Ah, tá bom. Tem algum jeito que eu possa falar com essa tal de Madre? Ela é uma santa. Ela só fala com aqueles conhecidos como o Sem-Rosto. Mas talvez... talvez você possa fazer com que eles te notem. Se você ajudar a nossa comunidade. Do jeito que a coisa tá, eu faço qualquer coisa. Fala do que tá precisando, o que tem que ser feito por aqui. Você tá falando sério mesmo? Então tá. Eu cuido dessa fazenda. E meu amigo Hassan cuida do posto de gasolina perto da Zona Segura. Observe ao redor. Logo vai achar trabalho pra mais de um homem. Ah, então... Você é um dos Sem-Rosto. Vai me deixar falar com a Madre? Você acha que ele falaria com um estranho? Não. Mas você está no caminho certo se deseja se juntar a nós. Seja paciente. Qual o seu nome? Kyle Crane. Você tem uma longa estrada pela frente, Kyle Crane. Não se afaste dela. Isso pode te ajudar em sua luta. É tudo o que temos a dizer por hora. Que Member da kia final. Não se afaste de um Learning. Vamos lá... Não se afaste de um... Não se afaste de um Leight. O que fizeram com você, cara? Me mostraram o erro dos meus caminhos. Eles abriram meus olhos para a verdade, para a luz. Ah, que merda. Falando em fanatismo. A madre é boa. A madre é graça. A madre é vida. Madre, abençoada pelo sol, te louvamos. Madre, abençoada pelo sol, te louvamos. Madre, abraçada pelo vento, em ti confiamos. Madre, abraçada pelo vento, em ti confiamos. Madre, radiante com graça, venha a nós. Madre, radiante com graça, venha a nós. Crianças do sol, aceitem a dádiva da Madre e sigam o seu caminho Pelo seu sofrimento, a Madre vos agradece Ei, ei, o que é isso? A Madre é vinda, a Madre é aproximada Merda Devaleça fiel ao caminho estrangeiro, pois sua jornada apenas começou O que está acontecendo comigo? Aceite-me Isso não pode estar acontecendo Você é uma da Madre, o seu destino e o meu estão entrelaçados Isso não pode estar acontecendo, não pode Acredite em Nika como eu acredito em você Quem é você? Estou feliz que tivemos a chance de nos encontrar, Kyle Entendo que ainda esteja confuso Não se preocupe, é assim na primeira vez O transe dura por algumas horas Transe? Então, o mordedor não me atacou Foi tudo um sonho? O mordedor era real, mas não tente fazer isso de novo Você não está mais protegido pela Áurea da Madre Contudo, sua alma e seu sangue foram limpos Sua resistência para o vírus vai durar enquanto você estiver no caminho certo Coloque a sua fé na Madre Continue o que começou e todas as suas dúvidas serão respondidas Entraremos em contato Lina? Lina, vamos lá, Lina! Kyle! Kyle! Lina, graças a Deus, escuta Eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu estou imune Eu a vi, a Madre, ela falou comigo Eu estava num tipo de transe e os zumbis, eles não me notaram Olá? Lina? Olá? Merda Ah, eu meri isso Parece que o grandão destruiu esse carro Isso deve ser o que eles carregaram O que aconteceu aqui? Ei, você aí? Fenômeno estranho nem chega perto de descrever O que quer dizer, irmão? Eu quero dizer que tinha um demolidor enorme parado no campo E ele nem me notou E essa névoa estranha, como aquela que vocês tinham na cerimônia Ah, com isso, é uma progressão interessante Irmão, eu não posso dizer por enquanto Mas, me encontre na fazenda do Jazir em breve Acredito que você está pronto É bom ver você de novo, irmão Desta vez, porém, temo que tenha mais notícias para você Eu já estou acostumado com isso, o que está acontecendo aqui? Kyle, você já sabia, não é? As pessoas não serem infectadas É tudo fumaça e espelhos É fumaça Literalmente Nossa madre encontrou uma forma de lutar contra a doença Usando um certo, vamos chamar de, elixir Você já ouviu funcionando com seus próprios olhos Então vocês possuem a cura Você chamaria a bandagem de uma ferida aberta de cura? Não O que temos no momento é apenas uma solução temporária Nós estamos trabalhando em um projeto de cura Um que seja permanente Mas precisamos de mais tempo E que a paz dure apenas um pouco mais Deixa eu adivinhar, o elixir está acabando Infelizmente, sim É por isso que eu te pedi para vir aqui Quero te propor um acordo Encontre mais elixir para a gente E uma porção justa será sua A madre vai te ensinar como usá-lo Você vai poder voltar para Haran com o seu prêmio Ou talvez prefira ficar com a gente Parece que vocês fazem ideia de onde procurar pelo negócio Vários de nossos irmãos estavam em uma busca Mas recentemente perdemos contato com três deles Eles deveriam vasculhar uma caverna específica Você ter visto a névoa Não pode ser coincidência Deve ter sido um derramamento Alguém provavelmente encontrou o elixir e fugiu com ele Tá bom Então é só dar uma olhada na caverna Entendi Adeus, irmão Espero que nos traga boas notícias Aquilo é um deles Ok, o segundo tá morto também Tem-se em surpresas aqui Puta merda, os caras do RICE? Emergência, emergência Aqui é variar que sim Os itens estão intactos Os itens estão intactos Repito, os itens estão intactos Precisamos de assistência imediata Câmbio de seguro Os itens estão intactos Onde eles estão? Vamos forçados a desviar Ei, você tá aí? Eu tô na caverna que você falou E encontrei dois dos seus irmãos Mortos Também ouvi um chamado de ajuda Falando sobre itens que não estão aqui Então eles foram roubados Tudo bem Continue investigando Vamos tentar coletar informações Sobre o nosso terceiro irmão Fica de olho em relação a uniformes laranjas Ou um símbolo Três listras horizontais Como? Os bandidos aqui Eles são capangas do RICE São piores do que os mortos-vivos O que aconteceu em Haram foi Em grande parte Culpa deles Ah, entendi Obrigado, Caio Acredito que essa informação será útil Regência imediata Câmbio 5 Emergência, emergência Aqui é variante sim Os forçados a desviar de volta Os itens estão testemunados Você vê o que eles estão testemunados Gente, eu já tenho um contato com alguém que estava trabalhando em uma tarefa específica para a Madre Nós gostaríamos que você desse uma olhada nele e... E desse uma ajuda, caso necessário Sim, por favor A Madre realmente deseja que esse homem termine o que começou Ok, quem é ele? O nome dele é Atila. Ele é um eternólogo que trabalha na mansão da Madre. É aquela residência enorme do desfiladeiro. Alguém em casa? Você veio aqui me matar? Ok, vá em frente. Meu nome é Caio Crane. A Madre está preocupada com você, Atila. Me enviou para dar uma olhada e se certificar que estava tudo bem. Eu não estou nada bem. Pode dizer a ela que não vai ter livro. Empaquei. Sou apenas um velho homem à beira da morte, não Indiana Jones. Morte? Mas você pediu ajuda para a Madre? Temo que ela não possua cura para o câncer. Meus dias de trabalho de campo chegaram ao fim. O problema é, e vou citar Hamlet neste caso, tudo está podre. Venha, sente-se. Tome um drink comigo, Sr. Crane. Escuta, se é o trabalho de campo que está te impedindo, eu posso ir lá fora e conseguir o que precisar. Eu não sei o que está pesquisando, mas a Madre realmente quer que termine. Hum, você traz qualquer coisa que eu quiser, é? Claro, só faça a lista. Certamente, já ajudaria bastante se a luz voltasse. Porque para fazer isso, vou passar umas longas noites acordado. Bom, eu vou dar um jeito na energia, mas o café é por sua conta. Já tem energia de novo, Átila. E agora? Agora, agora podemos trabalhar, Sr. Crane. Estou investigando detalhes de uma profecia sobre o Deus do Sol nas relíquias da cultura local. Parece que é uma questão de vida ou morte para a Madre. E não estou em posição de perguntar o motivo. Então, agora temos três monolitos ancestrais para investigar. Procuramos características específicas. Você vai ter que encontrar e descrever cada um para mim. Agora que a energia voltou, podemos manter contato enquanto estiver lá fora. Mas, por favor, se apresse, Sr. Crane. Eu não vou viver para sempre. Tem uma pintura de uma lâmina sangrenta em um dos monolitos. Algo mais? Uma máscara, talvez? Não, eu devia estar procurando uma máscara. O mais rápido possível, Sr. Crane. Isso é muito importante. Atila, eu encontrei esse buraco com... Eu sei lá, acho que é uma oferenda. E tem uma máscara aqui também. É vermelha? Se for vermelha, guarde com você e tome cuidado com ela. Sim, é vermelha. Tenho que levar mais alguma coisa? Tem um bocado de coisas aqui. Não, não, isso deve ser o suficiente. Creio que você já pode voltar, Sr. Crane. Caio. O que eu fiz, independente de como acabar, vai dar à Madre uma resposta melhor para o que ela procura do que qualquer pesquisa na qual eu estive perdendo meu tempo. Entenda. Como um etnógrafo famoso, eu vim para Haran por conta do convite da esposa do Coronel. O Coronel, a Madre. Essas são palavras ditas com grande reverência por aqui. Mas para mim, depois de um tempo, tudo se tornou apenas Amir e Jasmine. Um casamento feliz, se é que se pode dizer isso. E foi pelo pedido dele que fiquei por aqui quando todo esse inferno começou. Eu estava aqui quando ele voltou para resgatá-la. Eu vi quando ele foi mordido e quando ele me pediu para ficar, eu fiz o que ele pediu. Entendi que ele queria que acabasse com seu sofrimento. Mas o caso não era esse. Ele me deu algo que eu deveria entregar a ela. Apenas se seu estado mental após essa tragédia não me preocupasse. Mas nunca a vi novamente. Me senti rejeitado. Me senti abandonado. E agora que estou prestes a morrer, não posso manter a promessa. Ela ainda não concordaria em me ver. Mas você... Você é diferente, Caio. Você tem uma chance de encontrá-la. Não há outra opção para mim. Tenho que deixar o que o coronel me deu em suas mãos, Caio. Sei que quando a hora chegar, você vai tomar a decisão correta. Lembre-se deste código, por favor. 2-5-1-9-8-6-0-3 Me desculpe por qualquer erro que possa ter cometido. Imploro seu perdão. Atila H. Atila, o que você fez? Ei, é o Caio Crane. Eu estou na casa do Atila. Qual a situação do Atila Crane? Fale. Ele cortou a própria garganta. Ele colocou a máscara e se suicidou. Máscara? Que máscara? Uma máscara velha e vermelha que encontrei no Templo do Sol. Aquele idiota te usou, Crane. O quê? Como? Para encontrar essa máscara. A gente sabe tudo sobre ela. Essa não era a tarefa dele, Crane. Atila estava com uma doença mortal. Ele tinha um câncer devorando seu cérebro. Ele deve ter se convencido que se botasse a máscara e cortasse a própria garganta, o Deus do Sol iria se manifestar e possuir seu corpo. Mas... Por quê? Por que ele botaria isso na cabeça? E ele irá passar pelos portões da morte para que a nova vida possa retornar com ele. Atila interpretou essa passagem como um suicídio. Um erro que custou sua vida. Pegue a máscara e tente encontrar o livro que Atila estava escrevendo para nós. Leve-os até Jazir e vamos cuidar do resto das coisas. E aí Tchau, tchau. Tchau. Eles ocuparam o celeiro. Se esses bandidos pegaram algo da caverna e se eles estão com Orkan, nosso irmão perdido em algum lugar, provavelmente é ali. Eu vou dar uma olhada. Sabemos que é um grande risco, mas talvez essa seja a nossa última chance de encontrar o que estamos procurando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, 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 não. Encontrem ele. Quero ver o corpo do maldito. Tchau, tchau. É, queime no inferno. Oh, não. Aqui é o Crane, na escuta. Os frascos já eram, consegui salvar apenas alguns. Os caras do RISE estão indo atrás de vocês. Estão ouvindo? Crane! Venha! Rápido! Alô? Merda! É melhor eu me apressar. Eu já estou indo atrás de vocês. Que merda. Puta merda. E aí? Tem alguém aí? Irmão? Mais luta. Mais morte. Não posso deixar isso acontecer de novo. Não vou. É você? Onde estão os sem rosto? O que está acontecendo comigo? Por que eu ouço a sua voz na minha cabeça? Crianças do sol caíram. Elas não eram nada antes do surto. Apenas uma tradição meio esquecida. Uma fé antiga muito extinta. Estou cansada. Suportei esse título por muito tempo até agora. Amado. Isso não era nada. Até tornar-se real. Pensei que o respeito deles veio simplesmente porque eu era esposa do coronel. Nós tínhamos uma vida boa e confortável. Depois do surto, meu marido veio para me levar. Não tivemos chances contra a horda. Fomos mordidos. Ele sangrou até a morte em meus braços. Ele me deu sua cigarreira e pediu para que eu corresse. Não queria me ferir. Fui arrastada pelos fiéis. Eles vieram por sua madre. Levou um tempo até que eu lembrasse que meu marido não fumava. Olhei dentro da cigarreira. Tinha um mapa, uma chave e uma anotação com números. O que nos trouxe até aqui. Os que estavam saudáveis tentaram ligar a energia de volta. O restante de nós foi procurar por remédios. Inutilmente. Encontramos um recipiente fechado. Os números revelaram-se um código. Havia frascos estranhos dentro. Os outros olharam para mim. Poderiam ser remédios. Poderia ser veneno. Fui tomada pela preenção. Estava prestes a voltar. Então pensei. Por que outra razão meu marido me daria até aqui? Eu o amava. Eu confiava nele. Lembro do gosto. Acre. Amargo como sangue. Pode ter sido sangue. Acordei. Aqui embaixo. Cercada pelo restante das pessoas que confiaram em mim. Foi por causa da luz. Alguém finalmente ligou a energia. E a luz me trouxe de volta. Perceba. Respirar na fumaça é uma coisa. Mas beber o líquido é... totalmente diferente. Na luz... no sol a minha mente é minha. Fico cheia de um amor que você jamais poderia imaginar. Mas na escuridão. Minha nova natureza me domina. Instintivo. Letal. No escuro. Com uma paixão cruel. Eu parti as minhas crianças em pedaços. Mas eu jurei a mim mesma. Que seria a madre que eles realmente merecem. E agora... você vê-me, Caio. E tudo indica que você é quem eu estava esperando. Está na profecia, Caio. Então será revelado um homem... que através de um ato de sacrifício final... deve aceitar a misericórdia da luz. E o Deus do Sol será revelado através dele. E através dele, ele falará... Eu só preciso do remédio para salvar meus amigos. Olhem bem para mim. Não há remédio. Quer que a humanidade se transforme no que eu sou? Ouça a minha voz. É uma bela evolução, de fato? Mentes e almas conectadas em uma ligação telepática. Que poético. Olhe para mim. E então a escuridão virá. E então? Mais mortes? Mais assassinatos? Você pode se esconder dos outros. Mas quem esconderia os outros de você? Mas não temos que beber. Somente com a fumaça. Não importa. Apenas ouça. Você esteve respirando a fumaça. Vai demorar mais tempo. Mas você se transformará em um monstro como eu. Não, espera. O exército fez um sistema de segurança em seu experimento. Toda essa região pode ser purificada. A questão é... Você está preparado para sacrificar milhares de vidas, Caio? Incluindo a sua? Então é isso. Fim de jogo. Merda. Merda. Tá bom. O que eu faço? Então a volta desse deus significa a morte de todos nós? E a praga morre com a gente? Sempre significou isso. E ele passará pelos portões da morte. Assim, ele trará nova vida. Isso mata a praga? Merda. Vale a pena? Esse lugar não parece muito com os portões da morte pra mim. Linguagem florida, não é? Eu estava procurando por uma prova, Caio. Pela confiança em nossas tradições. Mas fiquei sem esperança com a morte de Atila. Foi uma prova. De que milagres não existem? O que é um milagre final, Caio? Ser um volátil consciente? Eu não passo de um monstro. Transformar-se em um herói do apocalipse? Você é apenas o homem certo no lugar certo. Então esse é o sistema de segurança. E pra que você precisa de mim? A chave que peguei do meu marido funcionou. Mas os códigos que ele me deu, não. Eu sei que é o único jeito. Mas não sei como. Códigos? O seu marido, ele tinha um sistema de segurança também. Ele deixou os códigos com o Atila. Pra ele decidir se você ficaria são bastante pra tomar uma decisão. Espere. Você tem os códigos? Atila pensou que você seria um juiz melhor? Espero que me julgue bem, então. Deixe essa loucura acabar, Caio. Por favor. Trava de emergência anulada. Aceito. Deparação de ogivas nucleares em rentamento. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Obrigado, Caio. Quatro. Três. Dois. Um. Tá maluca? Eu não vou jogar seu joguinho de Deus do Sol. Não quero fazer parte dessa merda. Me deixa pegar os frascos e ir embora. Talvez você entenda quando vir com os meus olhos. Quanto narcisismo. Você? O próprio Deus do Sol? Vou te mostrar quem você realmente é. Não. Merda. Seu monstro desgraçado. Eu gosto não ser mais humana. Mas meu amor pela humanidade me preenche. Um amor que você desafia. E você sabe que um amor não correspondido se transforma em ódio. Um ódio que você vai suportar, Caio Crane. Eu vou fazer você pagar por todo o que eu vou te salvar. Os gases são fortes aqui, não são? Não. Tanto potencial, Caio. Tanto desperdício. Tanto desperdício. Você não pode suportar isso. Tanto potencial, Caio. Não, não. Mais rápido do que eu pensei. O que está acontecendo comigo? Você verá por você mesmo. Você vai morrer, devastado, lavado e sangue, sozinho, por minhas mãos. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Você não pode aguentar isso, Caio. Isso é um veneno. Você matará a todos. Antes disso, eu te mato, puta. E salvo meus amigos. Daí você pode apoderecer no inferno. Você não pode aguentar nada, Caio. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Você verá por você mesmo. Eu te matei. Eu te matei, vadia. Isso é um veneno. Não é um veneno. Não é uma cura. Lina. Lina. Eu estou voltando com o remédio. Nós vamos poder, vamos poder salvar todo mundo. Diga, diga ao Kenden, que ele tem todo o tempo, todo o tempo do mundo agora. Não. Diga a ele que, diga a ele que, nós temos uma nova pista. Uma melhor. Onde? Onde estou? Oi. Está na hora de voltar para casa. O que? O que está acontecendo? 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 O que está acontecendo?